Música Olá, está no ar mais uma edição dos 60 segundos. Realizar um plebiscito sobre a reforma política no Estado pode custar mais de 15 milhões de reais. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul comunicou que o órgão está pronto para este tipo de procedimento. Um plebiscito segue a mesma logística que uma nova eleição. O posto móvel da ATP na zona norte da capital estará fechado na segunda e terça-feira. A recarga de passagem estudantil deve ser realizada na unidade do centro. O 14º Fórum Internacional Software Livre acontece em Porto Alegre até o dia 6 de julho, próximo sábado. O evento é sediado no prédio 41 da PUC. Outras informações você confere no site. Termina aqui mais uma edição dos 60 segundos, direto da redação do Editorial J. Bruna Lopes. Música 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 Música